Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nesse vídeo eu irei reagir a Shigaraki Song More to No More Algo assim, não sei, minha pronúncia em inglês é péssima de sempre Já comentei várias vezes aqui no canal, né? Do canal Divide Music Divide? Acho que era assim? É, enfim, junto do canal Sunnywave Fox Acho que é assim, não sei Já comentei várias vezes que minha pronúncia em inglês Não é das melhores, né? Mas fazia muito tempo que eu não trazia nenhum vídeo deles Dele, né? Desse canal Divide Music E eu lembro que eu trouxe a música do Madara que eles fizeram Ela chamava War Isso, Guerra E eu só lembro mesmo que eu trouxe Porque eu não lembro exatamente da música Eu lembro que eu gostei muito da música Que eu até fiz uma playlist diferente pra ela Mas nunca mais escutei Eu lembro que eu tinha gostado muito Mas eu realmente esqueci, né? Fazer o quê? Enfim, então eu irei reagir a essa música sobre Shigaraki Estou curioso E na verdade eu não vou necessariamente reagir Quer dizer, vou sim Mas eu vou mais assim É assisti-la aqui com vocês Porque aí que comentários eu vou ter depois? Uma música que eu não vou entender nada Porque assim, eu sei uma coisinha aqui e outra ali de inglês Mas não sou fluente nem nada pra entender em uma música, né? Poxa, se eu entender algumas palavras Eu já me considero um vencedor, né? Poxa Acho que eu vou ter que cortar Porque os cachorroszinhos estão latindo bastante de fundo É, vou cortar Eu ia dizer que não Ah, azar sim mesmo Mas vou cortar sim É, vou cortar É que deu assim uma Parar assim um pouquinho na hora que eu fui falar Mas voltar Então vou cortar Ok, aparentemente eles pararam Eu espero Então É bem possível que talvez aqui durante o vídeo Eles se que eu não atinho de fundo E eu não perceba, ok? Mas espero que não, né? Então, como eu falei antes Eu possivelmente não vou ter muitos comentários Se no final Exatamente porque não vai ser uma música Que eu vou entender muita coisa, né? Eu só vou aqui mais Apreciar a vibe da música Dessa vez sim Vai ser só apreciar mesmo Enfim Então vamos ver em 3, 2, 1 E Já Dessa vez sim That was just the start, see my bleeding heart was playin' just pretend I'm more, no more What's in my head, look back to bed and lock the door When I see red, there's nothing left, I'm more, no more More, I'm a no more Okay, I really like the vibe of the music, I would imagine a very different vibe That was just the start, see my bleeding heart was playin' just pretend I'm more, no more What's in my head, look back to bed and lock the door When I see red, there's nothing left, I'm more, no more What's in my head, look back to bed and lock the door When I see red, there's nothing left From the world we look back to bed I'm the one who doesn't want the truth Why are you getting had all the truth I'm going to have to pray, wait ев, there's nothing left to be the vibe I'm the most Boom Chigaraku When in my head you have it and close I'll dust you on my shoulders While I am finished with you With the journey of trust And the lives I've lost And to win all of time I was just the stars in my bleeding heart What's bleeding just brings it I'm on no more I see my head put back to bed and lock the door When I see red there's nothing left I'm on no more 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 Oh, ok Nossa, sabem que eu gostei bastante dessa música E ela teve uma vibe eu diria que tanto quanto surpreendente Porque eu não esperava a vibe que a música teve Na sua maior parte do tempo Inclusive, quando entra ali o refrão Na primeira vez eu até achei que fosse o refrão Pensei em comentário Mas eu sentava muito na dúvida Se era ou não Mas quando ele entra de novo Aí sim a gente percebe que era o refrão E realmente é um refrão muito bom Eu gostei muito da vibe que esse refrão tem Ainda mais do modo como ele vai começando Desde a ponte até quando entra o refrão mesmo Que basicamente já parece assim Que o refrão começa mesmo ali Quando traz o título de Morn no more Morn? É assim que se pronuncia? Eu não sei o que é essa palavra Morn? Não sei Eu não vou pesquisar Dessa vez não Enfim E eu até esperava uma vibe bem diferente Que teve ali mais pro final Que era uma coisa bem agressiva Era como eu imaginava uma música do Tomura Na verdade eu não consigo imaginar uma música solo Sobre o personagem que não seria assim Bem agressiva mesmo Então teve assim Uma vibe um tanto quanto surpreendente Eu diria Porque eu não esperava ali Aquela vibe inicial para o personagem Depois sim teve uma coisa Bem como eu imaginava que seria E tudo com um excelente refrão E cai muito bem inclusive Nossa eu gostei muito da vibe que essa música tem Eu acho que ela vai para a minha pele de músicas favoritas De... De músicas geek favoritas Não De músicas geek em inglês favoritas né Junto com a música do Madara Que esse mesmo canal tinha feito Há um tempo atrás E eu trouxe Enfim Acho que eu não tenho mais nada para comentar Porque como eu falei antes Eu não sou fluente em inglês Eu reconheci algumas palavras Mas nem me preocupei em traduzir Tentar entender uma frase ou outra e tal Só tirei mesmo para aproveitar aqui nessa música E não para ficar tentar teorizando aqui Uma coisa que eu teorizaria uma ou duas frases E olha lá né Sem entender de fato todo o contexto Então foi um vídeo rapidinho até Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Eu espero aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau